E o fronte, e o fronte, duas pessoas, uma carta, uma direita, tá bom? Como antigamente, esse servidor era mundial, então é BR, é boludo, é gringo, é a puta que pariu. Ou seja, ali você estava na sua versão em inglês. Sim, porque o meu duo era gringo, aí continua. Então vamos lá. Eu gosto de Doritos. O que? Doritos. Ah, o meu inglês é muito, muito lento, mano. Falando lento, é um jogador brasileiro, é o melhor jogador brasileiro. Ok? Eu estou gravando agora, sim. Você é bom jogador? O melhor jogador? Oh meu Deus. Ok, mano. Você vai desligar o Ross? Você vai desligar o militar? Ok, ok. Nossa senhora, mano. Então... Nessa live eu vou assistir todos esses pedaços, velho. Então... Aí eu caí com um gringo. Agora passa, vai passando. Aí eu caí com um boludo. Volta ali. Eu vou tirar essa camisa, velho. E... Eu igrejo, armadas. Eu tenho a ligação,funços. Não chato, não falam o inglês fluente, eu tenho que falar, eu guardo o inglês tudo gelo comigo. Ok, mano, tudo bem. Eu.. Eu deixei o émelho e atendia todas as pessoas, e onde a zona e território. E o armada... E o armada... E o arma... E o f organizingatore. E o fimu... E o tiquenko... E ele é trodoso! E o tiquRA... Ser importante meu,tiquíssimo. Não carrega, não carrega, não carrega. A Joabla também é um boqueta em espanhol. Assim que ele falava em um boqueta em espanhol. Meu cabelo era bom nessa época. Olá, cara. Onde você está? Você está bem? Ok, eu não falo português, mano. Você é brasileiro? Eu falo inglês. Sim, sim, só inglês. E o Brasil é antigo? Eu sou argentino. Sim, boludo. Sim, eu gosto. Argentino. Muito bonito. Sim, sim, mano. Eu gosto, eu gosto. E os galegos. A Joabla também é um espanhol. Espanhol e inglês. Ah, sim. Sim, sim, vamos lá. Ok. Sim, em espanhol é muito bom. Eu juro que sei falar em espanhol, né? Eu não falo português? Sim, sim. Já entendo, né? Já entendo. Já estou falando um pouco de espanhol e castelhano. Eu deixei... Eu... Buguei, buguei. Eu vou falar em português também, porque eu também falo português. Eu vou arruxar aqui, viu? Cara, é muito bom, velho. É muito bom. Qual? Caralho, é que é G.A. Vai, pode adiantar ali. Não, aí volta. Isso ali. Isso aí, aí, aí. Ó. Tem mais um, não porra. Ali, no IC. Sim, sim. S, S. NK. Arca. Eu estou dando... Eu estou vendo a terra dele. Eu estou ajudando ele. Eu estou dando... Eu estou dando... Eu estou dando... Eu estou dando... Certo, certo? Caralho, é... Caralho, é... Caralho, é o frontman. Up. Daddy. Up. Caralho. Front. Oh, meu Deus. E o cego, puta da puta. E o front, porra. Vai tomar no cu, porra. Caralho, tu é cego, miséria. Aí, aí, isso. Meu Deus. Acabou. Eu não tenho arma. Tem, não. Isso é o quê, porra? Isso é de enfeite? É isso. Fotógrafo. Oh, meu Deus. E o fotógrafo? E o profício, não. Fotógrafo. E ele está rindo. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus, mano. E o melhor jogador da Argentina. Explica-me, mano. Rastade. Rastade, mano. Tu morreu. Ele morreu. E ele dava risada. Ele entrou no clima também. Me.